Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Vou fazer o meu melhor para que, pelo menos, muitos de vós possam ir ver a segunda parte do vosso Benfica. Começo por dar uma boa notícia de pergunta que ninguém me fez, mas acabam de ser divulgados os dados pela ACAP e a venda de veículos elétricos correspondeu a 12,4% da cota de veículos elétricos vendidos no mês de outubro. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não escrita, dizer que o ICNF irá contratar 20 médicos veterinários durante o próximo ano para cumprir as novas funções que tem no bem-estar e da saúde dos animais de companhia e que é firme a intenção do Ministério do Ambiente conseguir encontrar os meios e a motivação por parte das autarquias para que cada município venha a ter um veterinário municipal. A pergunta do Sr. Deputado Afonso Oliveira do PSD reside num erro, que é o erro de que o Governo não pagou tudo aquilo que era do parte, pagou mesmo tudo aquilo que era do parte, rigorosamente tudo. E o que aconteceu foi que um conjunto de autarquias, naturalmente, se aconteceu em muitos sítios, olha, no Oeste foram mais de 40% do que a verba, resolveu ir além dos 2,5% que lhe estavam obrigatoriamente atribuídos. É mesmo assim, pode abandonar a cabeça se às vezes quiser, Sr. Deputado, e portanto é assim. Aquilo que o Governo fez foi definir um conjunto de critérios pelo qual deu dinheiro às cimes e às áreas metropolitanas. E foi cada cime e cada área metropolitana que decidiu o que é que queria fazer com esse dinheiro. Não foi o Governo que sugeriu passos de 30 a 40 euros, nem passos de família. Aquilo que o Governo disse foi que 60% do dinheiro tinha que ser, naturalmente, tinha que ser, desculpe, investido obrigatoriamente na redução do valor dos espaços mensais. O resto foi com as autarquias. Portanto, a lógica de V. Exª é esta. Se nós dessemos 10 milhões a um determinado espaço territorial, e esse espaço territorial, com toda a legitimidade, resolvesse criar um conjunto de regras que obrigariam a investir 100 milhões, apesar de só estarem no orçamento 10 milhões, tínhamos que pagar mais 90, retirando 2,5%. Não, isso não é assim, não foi assim em lado nenhum, e, portanto, o Governo pagou tudo à área metropolitana do Porto e pagou tudo a todas as outras comunidades territoriais do país. Rigorosamente tudo, como, aliás, foi devidamente percebido por todas as autarquias, e eu pensei que era por toda a gente dos vistos. Não foi por toda a gente, espero que agora tenha ficado claro. Eu nunca falei, autorado Pires, de uma ligação entre Braga e Guimarães. A gente é de Braga e Guimarães. Se Braga e Guimarães e a linha reta são, por aí, 17 quilómetros, e nem de 17 quilómetros, 9 ou 10 são o Sameiro. E, portanto, não tem sentido, com todo o respeito, haver o metro, até porque nunca subiria, obviamente, a falperra, de Braga a Guimarães. O que tem sentido, isso sim, é haver um reforço dos sistemas de transportes em Braga e em Guimarães, e não me parece que o metro seja o meio mais indicado a ligá-las. Mas sim, no Plano Nacional de Investimentos, estão reservados 200 milhões de euros para que venham a acontecer o desenvolvimento de BRTs num sítio e no outro. As tarifas da água, de que fala a Sra. Maria Manuela Rola, são sempre tarifas justas. E eu direi que aqueles que acharam que em tempo de pandemia podiam reduzir a sua tarifa de água, é porque estavam a levar caro demais. Porque, de outra forma, eu não consigo entender essa mesma redução. Não acredito que alguém diga ou defenda que deve reduzir-se a tarifa de água porque é pública. O resto que é privado não, mas o que é público deve ser reduzido. Não, de facto, não pensamos assim e essas tarifas são mesmo tarifas justas. Ora, eu não concordar, Sr. Deputado João Dias, com todo respeito, com a fusão do Fundo Florestal Permanente, e, obviamente, respeito a discursar em si, eu direi o seguinte. O Fundo Florestal Permanente, ao ter como receita única uma parcela do imposto correspondente à venda dos combustíveis, é, de facto, um fundo desprotegido. E, por isso, é de todo o interesse do próprio Fundo Florestal Permanente poder integrar o Fundo Ambiental, porque é a certeza que essas receitas não são reduzidas. Eu conto toda a franqueza e dizendo uma coisa que depois acaba por passar por algumas das respostas mais à frente. Se, objetivamente, não tivesse havido uma fusão dos quatro fundos, na conservação da natureza, através das taxas cobradas para tal, investiam-se 800 mil euros por ano em Portugal. Para além, obviamente, daquilo que fossem os fundos comunitários ou outras receitas fossem encontradas para investir. 800 mil euros por ano. E só este ano, na conservação da natureza, foram investidos 9 milhões e meio através do Fundo Ambiental. Por isso, eu não consigo entender como é que acham tão discutível esta mesma fusão. Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, sim, o transporte flexível irá contar com um investimento de 75 milhões de euros, mas, se calhar, foi aqui anunciado no PNI, não será durante o ano de 2021, mas iniciar-se-á nesse mesmo ano. E, relativamente ao impacto da obra do método do Porto, pois, de facto, não conseguimos fazer o método no Éter, não temos mesmo a alternativa. Há uma avaliação de impacto ambiental positiva, mas, no fundo, o que a Sra. Deputada Mariana Silva quer, e isso também é uma resposta a muitas das perguntas que sejam feitas, é que seja feito o método, desde que não seja feito, porque, de outra forma, de facto, não há mesmo corredor onde ele possa passar. Como se sabe, os sovereiros, que não são nenhum povoamento, não é nenhum povoamento, são sovereiros que existem ao longo da linha que liga Santo Vídeo a Vila Veste, serão todos largamente compensados. Inúmero com plantações a fazer nas Serras do Porto. O deputado do PSC, com o seu nome nortivo, e peço perdão sobre a economia circular, dizer que o Fundamental apoiou empresas, apoiou juntas de freguesia, apoiou municípios, sempre nesta área. Estou a pensar, por exemplo, no programa Juntar. São muito raros, e com isso não estou a fazer nenhum elogio a ninguém, são muito raros os programas dirigidos à junta de freguesia. O programa Juntar foi com candidaturas, desde a junta de freguesia de Picote até à junta de freguesia de Benfica. E também, através dos EA Grants, temos vindo a pagar os sistemas de incentivo às embalagens, as apostas da construção circular, as janelas regionais que foram desenhadas, e portanto há aqui, de facto, vários investimentos de apoio à economia circular, não negando eu, porque não nego, que a questão da eficiência material é aquela onde todos mais nos temos que esforçar, desde o discurso público até às concretizações propriamente ditas. Sr. Deputado André Pinotes, sim, este parte corresponde mesmo a uma garantia e uma tranquilidade para as empresas de transporte que operam em todo o país. Relatei a uma pergunta vinda do Bloco de Esquerda, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, não se conhecem as flores de paisagem, enfim, eu há bocado falei numa entrevista ao JN, mas aqui falo mesmo do Diário da República, porque no Diário da República há lá mesmo um anexo a um diploma aprobado, mas o senhor do Conselho de Ministros não estão desenhados os 20 planos de paisagem, portanto que não leiam o JN, não critico ninguém, ou se criticar fica cá comigo, que não leiam o Diário da República já me parece mais discutível. Quais são os planos de paisagem? São três, o Mochic está feito, o do Pinhal Interior está em execução e quem os promove é a Direção-Geral do Território. Não me venham dizer por não conhecerem que é assim uma coisa opaca. A Sra. Deputada Paula Santos dizer o seguinte, portanto quais são os apoios? O aviso está virtualmente concluído, ainda neste PDR, 100 milhões de euros para a transformação dos territórios florestais, mais 45 milhões de euros do Fundo Ambiental ao longo de 10 anos. O Sra. Deputado Emílio Guerreiro do PST, e não só, mais perguntas foram feitas sobre esta questão, dizer o seguinte, o caso do Rivizela é a demonstração que o metar às vezes não chega. A Etat de Rivizela funciona mesmo bem. A Etat de Rivizela funciona mesmo bem. É extraordinariamente difícil retirar a cor no esgoto. Mas todas as análises que são feitas demonstram que os VLEs, os valores de limites emissão, análises que são feitas pela APA, demonstram o cumprimento generalizado. E dizem-me assim, mas às vezes o rio tem cor. É verdade. É verdade. Às vezes o rio tem cor. Repito, é a coisa mais difícil de tirar. E não vou aqui entrar em condições de ser muito técnicas, da cor ser ou não ser poluição. De facto, a qualidade de água não é má, mas nenhum de nós gosta de ver um rio com alguma cor. Isso acontece onde? Acontece na saída da Etat, que é ela muito próxima de Vizela e da zona do balneário termal de Vizela, e acontece sobretudo quando as pessoas, ainda por cima, olham mais para o rio que é no verão, porque há menos causal. Isso quer dizer o quê? Que o problema não está na Etat. Por muito robustos que sejam as Etat, e o problema é igual para a coxada, mas já lá vou, é mesmo fundamental haver investimentos amontante, seja no tratamento, e no caso concreto, porque a coxada é igual, estamos a falar de uma fábrica de laticínios, tem que ser amontante no tratamento desses mesmos efluentes, porque não são as nossas Etat que vão resolver o problema. E vamos então a Etat da coxada, pergunta colocada do Deputado do Partido Socialista, dizer que em 2021 a obra começará, são 9,8 milhões de euros, mais 2,1 milhões de euros de redes, que são fundamentais para ter sucesso. A Sra. Deputada Fabiola do Bloco de Esquerda dizer o seguinte, a barragem do Alcrensa é um estudo que está a ser feito ainda, ou seja, está a ser feito um estudo muito prévio para determinar a localização da barragem e para poder avaliar a sua eficácia e quais os maiores impactos ambientais que ela irá causar. Ninguém fará barragem nenhuma neste país, sem haver um estudo de impacto ambiental, e portanto não há aqui nenhuma promessa de construção de uma barragem, mas sim há o desejo forte de avaliar quais os impactos positivos e negativos que essa barragem virá a ter. Essa barragem nunca será uma barragem hidroelétrica, já ninguém mais vai construir barragens hidroelétricas neste país. Essa barragem tem como objetivo, ao contrário de algumas perguntas que foram colocadas pelo Deputado do PSD do Algarve, que acha que a água é só da espécie humana, não é, é mesmo todo o ecossistema, garantir que existe quantidade de água nesse mesmo ecossistema. É feita com um objetivo ambiental. Não lhe nego que, se ela puder ser depois um backup para o abastecimento de água local, ou então pensar que o único concelho a Norte do Rio Teste, que às vezes tem problemas de abastecimento de água ou com alguma frequência, é idanha, que não possa servir também para o abastecimento do povo. Não lhe vou negar que, se tivermos um espelho de água generoso, que, por exemplo, daí se possam instalar alguns parmes fotovoltaicos para produzir eletricidade. Mas é mesmo uma barragem feita com o objetivo de garantir caudais acima de mínimos no Rio Tejo. Tem impactos ambientais na sua construção? Tem. Onde é que eu gostaria que ela fosse? Mesmo num sítio onde é para Cana. Mesmo aí. Agora, é tecnicamente possível? Não sei. Estamos a estudá-lo e assim que tivermos mais notícias, dá-la a sermos. A Sra. Deputada do PCP dizer que o estudo do método do Porto está mesmo concluído e é público e foi apresentado publicamente e que não há qualquer dúvida sobre a construção do método para a trofa. Também não fizemos aquilo que o PCP sempre quis, que era nem mais uma linha de método na cidade do Porto. É isso que não fomos ao encontro dessa vossa vontade? Está escrita. Há uma resolução aprovada nesta Assembleia. Não fomos ao encontro dessa vontade e por isso também na cidade do Porto existirão intervenções. Caramba, foto. Ah, não. Não apareceu a Sra. Deputada. O Sra. Deputado Bruno Carvalho, do PSD, de compras ecológicas, de dizer que, em primeiro lugar, reconhecer que gostaríamos de já ter tido mais sucesso naquilo que fizemos. Não conhecemos quem tenha tido mais sucesso antes de nós, o que não quer dizer que não gostássemos de ter mais sucesso. Mas sim, a APA está muito bem articulada com a ESPAP e com o IPIC e a saúde e acompanhar, de facto, aquilo que é a execução deste mesmo programa. Já o conjunto de manuais e de produtos que são comprados enquanto compras públicas ecológicas, mas a minha forte expectativa é que durante um programa significativo de obras públicas que aí vêm, de facto, ao nível, por exemplo, dos agregados e materiais que são utilizados em grande quantidade, essas mesmas compras públicas ecológicas possam vir a ter um maior significado no futuro. Com licença. Mata de Quiais e Mira, erosão costeira. Sob as matas de Quiais e Mira, sim. Nos 14 milhões que temos a investir em matas públicas, elas estão certamente incluídas também. Em relação à erosão costeira de Leirosa, dizer já agora em primeiro lugar que são 140 milhões de euros que estão aprovados para todos os investimentos no litoral. Temos um programa de monitorização muito eficaz chamado Cosmos, que aliás foi divulgado há pouco tempo e só o shot previsto para o próximo ano na Figueira da Foz, 3 milhões de euros, vai resolver minimizar bastante a questão que está em cima da mesa. O Sr. Presidente da minha Comissão de Ambiente relativamente ao Rio Vizela já penso ter respondido mais atrás. Há perguntas sobre as garantias de preços e das barragens e eu direi que a pergunta que ficou feita pelo PCP só pode ser feita a quem inseriu o contato com o Iberdrola, que não foi este Governo. Isto é, sim, nós acabamos com todas as garantias de potência, porque não fazia sentido que elas continuassem a existir, mas não acabamos com aquelas que estão no contrato. E, de facto, nas barragens do Alto Tâmega elas estão inscritas no próprio contrato e, portanto, não seríamos nós a violar esse contrato. é a mesma pergunta é a mesma pergunta que não nos pode ser feita a nós. Sob o Lítio e Serra de Arga da deputada Emília Cerqueira, assim como a pergunta é repetida, com todo respeito, a resposta também é repetida, foi tomada a decisão política de, no concurso do Lítio, excluir desse mesmo concurso o território que é o território que, estando na Serra de Arga, é território da Rede Natura 2000. Ao Sr. Deputado Hugo Costa, sobre o pego sim, o fundo para a transição justa incidirá exatamente naquela zona de Aberantes, bem como a transformação daquela central numa central com biomassa contorfação é um projeto privado. Não me cabe a mim divulgar grande coisa, mas é uma hipótese que está em cima da mesa e que este Governo vê com muito bons olhos e relativamente ao NABão dizer que a empresa intermunicipal que foi criada há pouco tempo, tem todas as condições para fazer um bom trabalho no futuro próximo. Sobre os critérios do parte, pergunta a vida do Bloco de Esquerda e que se repete noutros sítios, dizer que os critérios do parte, a primeira avaliação do parte foi feita e tornada pública há dois meses atrás. E só a partir dessa mesma avaliação é que nós podemos redefinir os critérios do parte e que o queremos fazer no próximo ano. Tal como está na lei, não é tragam aqui os critérios, não. A lei diz que, uma vez aprovado o orçamento, sabendo quanto é que existe para o parte, então se viriam os critérios para o despacho do Sr. Ministro das Finanças e por nós próprios. O Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, força das verbas do parte, a conta que nós fizemos é que, numa expectativa de recuperação da procura, as verbas que estão previstas no orçamento de Estado são as verbas necessárias. O Sr. Deputado pode contrariar-me logo com um número dizendo assim, olha, só o plano, o orçamento suplementar para nove meses considerou 94 milhões de euros. Hoje nós temos aqui 90 milhões para 12 meses. Sim, há aqui uma expectativa de recuperação da procura, pela qual, obviamente, eu não posso jurar coisa alguma. E por isso, Sr. Deputado, se entender que a verba é insuficiente, eu não tenho nenhuma razão para discordar das suas contas e não deixo, obviamente, de se apresentar no momento e que entender por bem. Há deputado em vez de Corte Real sobre a educação ambiental e, de facto, 1 milhão e meio de euros, como foi dito, e sobre as verbas do Fundamental para a Conservação e a Natureza, não sei como mais me explique e como melhor me explique, embora, obviamente, a culpa deve ser minha. O Sr. Deputado João Mendes, peço a excelência que eu não acompanhei a saída de São Pedro da Cova, nessa véspera à noite mandaram-me estar confinado e, portanto, não acompanhei mesmo a saída dos caminhões. Gostaria muito de ter acompanhado. merecia até ter acompanhado, porque me esforcei bastante, mas tive que ficar confinado e, portanto, olha, não fui, não fui. Tive pena, insisto. Fiquei muito impressionado com o deputado do Partido Socialista da Venda do Castelo, que já houve uma mina na Serra de Arga. Eu pensava que a Serra de Arga era o território mais peristino de Portugal, pois viste-se lá uma mina. Fiquei surpreendidíssimo. Nunca imaginei que alguma vez da Serra de Arga tivesse havido uma mina e ela existindo, que era coisa que eu não sabia e ia jurar mesmo que nunca tinha havido nenhuma, naturalmente, que a sua recuperação ambiental não deixará de constar do programa de investimentos da EDM. O Sr. Deputado, eu não dei nenhuma garantia sobre a Zona Industrial de Estarreja. Aquilo que eu disse, e sei bem, o que é o passivo ambiental de Estarreja, conheço, como o Sr. sabe, e se calhar não podia ser pior de que a Zona Industrial de Estarreja hoje, depois de ter enviado num passado de décadas muito mercúrio para a Ria de Aveiro, é hoje, de facto, um exemplo muito interessante de simbiose industrial entre três daquelas quatro indústrias que lá estão? É. É, de facto. A V. Exª não quer que haja indústria. Tem todo direito a não querer que haja indústria. É um desejo como outro qualquer e que até pode render votos, não sei o junto de quem, mas pode render. Agora, é assim, que aquele complexo industrial é, de facto, um complexo que funciona muito bem enquanto dizemos simbiose industrial, funciona, e também por isso, e também por isso, vemos, vemos, bom, vemos com os melhores dos olhos, mas foi até uma surpresa, como já o dissemos aqui, a dimensão do projeto do hidrogênio para produzir amoníaco que ali foi apresentado por aquela mesma zona industrial, ainda com uma liderança. O Sr. Deputado Carlos Silva, sempre com muita saudade, dizer que o calendário de Arroios é setembro do próximo ano, a obra está em curso, o momento mais sensível da obra está a passar, que é a transferência de carga da estrutura original para a nova estrutura, está a correr bem, é um trabalho que não se pode andar de pressa, não nego que esta obra, como muitas outras obras, tenha aqui um atraso, que eu não sei se é de dois, três meses, por causa do Covid, e também acreditamos que podemos recuperar. quando foi da inauguração de uma obra que esteve parada, não lhe vou dizer de quando, pois os dias ficam muito abocidos, que era a obra do areeiro, eu lancei o desafio ao empreiteiro que é o mesmo, para que esta obra estivesse concluída no Santo António. Como imagina, Sr. Deputado, não ficarei menos feliz do que V. Exª se isso vier a acontecer. Os barcos do Tejo, o calendário é o que é, portanto, já foi assinado o contrato, já foi assinado o contrato, não houve protestos, não quer dizer que não ache que sempre faça protesto hoje e que não possa vir a ver, mas penso que não, e será enviado agora para o Tribunal de Contas, junto de muito poucos dias. Relativamente à erosão na Costa da Caparica, dizia que fizemos muito bem, e, aliás, o relatório do Cosmo que foi publicado diz mesmo que a Costa da Caparica está numa zona estável, e, estando numa zona estável, não suscita, neste momento, nenhuma preocupação, o que não quer dizer que essas preocupações não estejam sempre a surgir. Ao Sr. Deputado João Vasconcelos e, de alguma forma, também a outras perguntas que vêm a seguir, que foram feitas a seguir, do Plano de Eficiência Índica do Algarve, nós temos aqui objetivos vários. O primeiro objetivo é, de facto, introduzir mais 10 hectómetros cúbicos de água no Algarve, que seja a água a partir de efluentes tratados. O Algarve consome cerca de 270 hectómetros cúbicos de água, então, vamos lá, mais 10 a associar aqui. E acreditamos que, com a redução de perdas que está prevista só para a parte urbana, não estou aqui ainda a falar da parte agrícola, não é que a conta não esteja feita, eu é que não tenho o número de cores, são mais 20 hectómetros cúbicos. Ou seja, parecendo que não, estamos a falar aqui de cerca de 17,8%. E, sim, o nosso compromisso foi este. Nós não conseguimos garantir que, num território onde todos os estudos indicam que, dentro de 30 anos, a redução da poliviosidade estará entre os menos 15 e os menos 30%, que venha a haver mais água neste território. Vamos fazer tudo para que não haja menos. E, por isso, por cada metro cúbico poupado, é cada metro cúbico que nós aqui queramos pôr. Eu não consigo entender como é que um deputado do PSD consegue juntar na mesma pergunta o facto de chover tanto e não havia barragens para assegurar e, ao mesmo tempo, disse que havia barragens vazias. Sim, de facto, a ideia da barragem com rodas ainda não foi inventada por ninguém para ir atrás da chuva. É um aborrecimento que, se calhar, alguém já o podia ter feito, mas nunca ninguém inventou a barragem com rodas. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer no Algarve é isto mesmo. Rioceira, sim, já lá, tudo baixo Pão Diego, a obra está toda feita e, em relação ao Rioceira, a sua recuperação utilizando o Nature-Based Solutions em projetos, obviamente, mais robustos do que outros que já foram feitos, mas que ainda assim conseguiram, a recuperação de uma intervenção em mil, repito, praticamente mil, quilómetros de rios e ribeiras no nosso país. Sobre a pergunta do Partido Socialista sobre as águas situais tratadas, ela é mesmo a única fonte de água suplementar que nós temos aqui. Lançamos um aviso absolutamente pioneiro no POCUR, 6 milhões de euros, 10 projetos foram candidatados, 6 das águas de Portugal, 4 dos municípios e, por isso, vamos a isto, vamos mesmo concretizar em obra aquilo que são estas mesmas obras. relativamente ao Deputado da Cristina do PSC, já acabei por responder, dizer apenas, e não é um detalhe, que o IRR prevê 200 milhões de euros para o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, uma parcela será na redução das perdas, em janeiro, final de janeiro, devemos ter concluído o estudo de viabilidade da central desalinizadora, vamos ver, pagamos para ver o que é que podemos ter a partir daí e a possibilidade da captação direta a partir do, pela procura do nome, não me costumo esquecer, mas digo já, é pouco ajusante, pouco ajusante, de Pumarão, ah, não lembrei, do Pumarão ajusante da barragem de Alqueva, é de facto a solução melhor de todas, porque é assim, dispensa a construção de qualquer barragem, permite uma captação direta para a barragem do Aldeite e obviamente que só é solicitada quando há necessidade, fazem falta barragens do Algarve? Não, faz falta é que as barragens tenham água e sendo o problema maior no Sotavento do que no Barlavento é fundamental é ter esta captação extra a partir do Pumarão. Sr. Deputado Joaquim Barreto, aquilo que nós queremos em 2021 é ter já 150 dos 800 condomínios da aldeia que quereremos financiar durante o tempo do PRR do Plano para a Recuperação e Resiliência. Sr. Deputado, a Filipe Roseta dizer-lhe que, bom, em primeiro lugar o que é óbvio, os 4 milhões e meio eram o início e a segunda coisa dizer-lhe que sim, que nos 400 milhões que aí vêm, nos 400 milhões que aí vêm, obrigado, para o investimento na investidência energética dos edifícios, parte dessa verba será, no fundo, posta no mercado de maneira muito semelhante a esta outra, mas outra não, isto é, vai haver vouchers para as famílias mais necessitadas. Ou seja, percebo perfeitamente que me diga assim, quem não tem dinheiro não pode depois ir à procura de, não estou a dizer que podem ser feitos esses investimentos a 100%, essa é uma discussão que poderemos ter, mas sim, em alguns casos vai ter que haver um voucher adiantado para que venham esses investimentos a ser feitos e isto está previsto. A deputada Jamila Madeira, com todo o respeito, penso já respondi sobre a eficiência hídrica no Algarve, isto aqui não posso dizer o que é que escrevi, não é muito simpático, sobre os assintos de água, os assintos de água, dizer que o Fundo Ambiental consagrou mais de, consagrou uma verba expressiva para um aviso que, entre outras coisas, permitiu, de facto, uma limpeza mais definitiva no Rio Sorraia. O deputado Duarte Marques disse que, antes das eleições, disse que as máquinas entraram e saíram, pois, tanto mentiu nesse dia como mentiu hoje. De facto, nem sempre as máquinas, é preciso tirá-las às vezes dois dias para manter a qualquer sítio e foi isso que foi feito, mentiu duas vezes, não passa a ser verdade por causa disso. Lagoa do Óbigo já tem o seu, o seu, o contrato está finalmente assinado e a caminho do Tribunal de Contas, demorou muito tempo, muito mais tempo do que eu imaginei que poderia demorar. Ainda ao deputado Duarte Marques, porque não falou só dos assintos, dizer que aquilo que está previsto é que entre novembro e maio o POCUR, e não é o POCUR, é a Generalidade dos Fundos Militários, paga 100% as faturas ou os pedidos de pagamento para ser mais rigorosos que entrem durante esse mesmo período e que, infelizmente, a mortalidade de algumas das candidaturas compensará largamente aquilo que é este maior incentivo a um conjunto de projetos que virão a concretizar-se. A Partido Socialista sobre o Tribunal de Cacilhas, sim, está no PS, aliás, tal como o do Barreiro e outros, e, portanto, sim, o Tribunal de Cacilhas vai ter mesmo essas obras que aqui foram justamente reclamadas. Sobre o NAPAI e sobre, sobretudo, a questão da suinicultura em Leiria. Aquilo que é para nós muito claro é que nós temos que promover soluções e modelos que estão sustentáveis com investimentos para a valorização orgânica e energética. É aqui que nós temos que investir e que insistir. Isto, sobretudo, a agricultura é financiada, assim estimamos, pela próxima PAC. Há, de facto, se quiserem, uma camada abaixo desta que é fazer cumprir a lei, ter incentivos para quem os cumpre e montar, de uma vez por todas, um sistema de informação para todo o circuito de influentes. É absolutamente fundamental isto tem que ser interoperável, temos que ter um mapa de condições ambientais críticas, dos sítios onde se pode depositar ou não esses mesmos lamas que resultam da atividade suinícola. E, porque nunca encontramos aqui, foi feito aqui um historial com 4 ou 5 anos, porque não sei se pode se pode fazer um historial deste caso com 40 anos. Com 40 anos. Não penso que o façam, mas tenho aqui. Até o posso distribuir. E, aquilo que eu quero dizer é que a solução pública tem que ser mesmo uma solução excepcional e temporária. A responsabilidade pelo tratamento daqueles efluentes é de quem os produz. É de quem os produz. Alguém falou aqui nos 14 milhões que estiveram reservados. É verdade, lembro-me bem, e foi uma aprovação que veio do tempo de governo Passos Coelho, imagino eu, ou antes dele, mas concentremos-nos aqui, e do esforço extraordinário que o meu colega Capulha Santos fez para garantir que essa candidatura que vinha de uma PAC que já estava quase a acabar, nunca deixaria de ser financiada. E o que é facto é que os responsáveis que nada têm identidade pública nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. E, por isso, é assim, estamos nós disponíveis para fazer um investimento onde nunca ninguém vai levar efluente nenhum. Não, não estamos. E, por isso, aquilo que temos que fazer é num conjunto de hectares que têm a capacidade ociosa de fazer, de facto, investimentos que serão sempre temporários para garantir uma maior capacidade dos tratamentos dos efluentes suíniquas. No início de 2022 começará a ser desmontada a empresa Carmona e, de facto, sim, as tragagens do saldo foram mesmo um processo bem acompanhado, ao contrário daqueles que prometeram o Armageddon ambiental, o que nunca mais seria visto um golfinho noçado. Este ano até viram orcas. Este ano até viram orcas e, de facto, viram mais golfinhos do que em qualquer ano anterior. E, portanto, sim, é uma operação com risco ambiental. É, claro que é. Houve uma boa avaliação do impacto ambiental e um melhor ainda acompanhamento dessa mesma dragagem. Não percebi a pergunta que foi feita sobre a qualidade de água no teste. Não há nenhum problema de qualidade de água no teste. Não há sequer, ao longo deste último ano hidrológico, nenhum problema de quantidade de água no teste. A expansão por BRT ao Conselho de Loures, perdão, em Light Rail, não é BRT, ao Conselho de Loures, está, de facto, prevista iniciar-se, eu direi, desculpem dizer assim, o quanto antes o projeto está a ser ultimado, o projeto, o quanto projeto está a ser ultimado pela empresa Método de Lisboa, a quem a área metropolitana de Lisboa solicitou, não nos chegamos à frente para nada, e como sabem, está previsto no PRN, há cinco anos para a sua execução, pela dimensão que tem, vai ter que ter estudo de impacto ambiental, ao contrário de um BRT, não acredito que consigamos ter concurso para a obra durante o próximo ano, mas não passará daí, não passará daí, certamente, o lançar desse mesmo concurso. Sob a pergunta colocada do PSC sobre o VAR, de facto, aqui há um entendimento perfeito com a autarquia, que ela própria está a desenvolver um projeto de grande fogo para a construção de uma defesa aparente e destacada, e a avaliação do impacto ambiental está a decorrer, e é certamente um dos primeiros projetos a ser apoiado no contexto do próximo quadro comitário de apoio, ou se assim for possível, até pelo REACT, se tivermos a oportunidade de o poder fazer. Da pergunta sobre o montado, sim, aliás, temos a previsão de 100 milhões de euros para o apoio à desertificação, o deserto não se combate regando em situação alguma, o deserto combate-se, colocando exatamente o risco de desertificação, combate-se com mais árvores, em povoamentos mais densos, que façam mais sombra para haver mais sobrecoberto e que promovam uma maior matéria orgânica, e por isso é fundamental cuidar do montado por todas as razões e também essa. Sob a pergunta que foi colocada sobre as pessoas do Rio Minho, eu confesso não ter aqui informação para poder dizer sobre o Mato do Bussaco, a Mata do Bussaco, de facto, existe um estatuto tonto, não vou dizer quem o fez, não há quem fique sempre ofendido, que diz que não pode em situação alguma ser transferido dinheiro do Estado para a Mata do Bussaco, os estatutos estão em revisão e estarão em revisão, estarão em revistos até ao final do ano, como também foi assim tido. Sr. Deputado, a Germana Rocha do PSD, duas péssimas notícias para a V. Exª. A primeira é que já estamos a retirar o resíduo de São Pedro da Cova, a pergunta que me ia fazer sempre e desta vez não fiz, e a segunda pior notícia ainda é que vai mesmo haver método para o Gondomar, não sei como é que conseguiu fazer a pergunta, já está a dar a volta ao Bicoprego, já agora o protocolo não teve pompa e circunstância nenhuma, Sr. Deputado, lembro bem que dia foi, foi no dia em que morreu o Sr. Deputado João Ataí do meu Estado de Estado, teve tudo, menos pompa e circunstância. Mas sim, assinamos um protocolo e esse protocolo conduziu a um trabalho, trabalho esse feito pelo método do Porto. Quem, o método do Porto, fez esse trabalho porque a área metropolitana não pediu, não nos chegamos à frente para nada. o método de Lisboa foi completamente, da área metropolitana de Lisboa foi completamente diferente. Foi a área metropolitana de Lisboa que fez os estudos para saber quais eram as linhas mais interessantes e está agora a contratar com o método para o LIOS, para o Light Rail, os projetos. Muito bem, a área metropolitana do Porto fez-se de outra forma. Por isso é que o poder local é uma das grandes conquistas de Abril. Solicitou ao método do Porto que fôssemos nós a fazer esse estudo. E, olhe, saiu a sorte a Gondomar, saiu a fava à Sra. Deputada Germana Rocha, vai haver método para Gondomar. Sr. Deputado Santinho Pacheco, acompanho em tudo naquilo que foram as considerações que fez sobre a necessidade da diversidade e da manutenção da diversidade e de saber compatibilizar com o bem-estar das populações em territórios como a Serra da Estela. A etapa da arraigada está então a 70%, já agora, que ao contrário da minha ida com poupa e circunstância a Gondomar, a visita secreta à SETE, bom, nem sempre os jornalistas aparecem em grande quantidade, mas a visita à SETE não teve rigorosamente nada secreta. nunca fui a SETE, aliás, disfarçado de coisa alguma e temo-lhe a forte expectativa que ela estivesse concluída no final de outubro, se não foi, há uma coisa que eu sei, o grande empenho do Autarca de Passos Ferreira em que esse trabalho se faz e não vou recordar, porque alguém pode ficar ofendido, quem mandou na Câmara de Passos Ferreira durante muitos anos não fazendo qualquer investimento nesta matéria. Sr. Deputado Ar Martinho, relativamente à Praia da Vitória, aquilo que foi o passado será certamente o futuro do ponto de vista do investimento ao aumento da resiliência das redes de água e, de igual forma, em relação ao apoio às análises necessárias para garantir a qualidade do abastecimento de água aos habitantes da Praia da Vitória. Ao Sr. Deputado Fernando Velez, dizer que tudo está muito melhor do que esteve no passado, não muito distante no que há transficia do teste o desrespeito. Não instalamos um pontão de embarque provisório porque, tecnicamente, não é possível. Descão especialistas, não sei se em quem, se em oftalmologia ou em otorrino, que dizem que é possível, mas não é. Os engenheiros dizem que não é. Continua a haver atrasos e supressões da situação. É muitíssimo melhor do que havia no passado e, neste momento, não tenho sequer notícia delas. e é óbvio que a adaptação dos 600 para 700 lugares dos da Vida Soflusa vão garantir todos os testes para que ela mesma possa ser feita. Nem é imaginável que pudesse ser de forma diferente. A nova política da Aldeia soltada era passos sem facto de quatro pilares que aqui já foram referidos. A questão dos condomínios da Aldeia é um deles, a questão dos AIGPs é outra. É aqui que nós queremos naturalmente concentrar uma maior fatia de investimento e o mesmo é válido para os planos de paisagem e o emparcelar para ordenar. Volto a dizer que do par de 2019 a lotada PSD do Porto está todo mais do que par, não sei como é de explicar isto melhor, e dizer também que os concursos da EMP foram a própria EMP, aliás, qualquer uma das firmas ou a EML que os lançou, de acordo com a lei, em tempo, e confesso que não conseguia entender nada da questão dos utentes da STCP que pagam quatro vezes mais. É que no do Cinto ainda mesmo nada não há ver. Com o parto o bilhete é igual para todos, o passo é igual para todos. E o que é que o Governo apoia? O Governo apoia tal como se comprometeu a fazer, mais do que na Carriza, aliás, a cumprir o contrato que tinha no dia em que, que tinha já antes da passagem efetiva da propriedade da empresa para a STCP. Como sabem, ainda não se concretizou, estamos à espera, estamos não, estão as autarquias, mas certamente o Visto Tribunal de Contas. E, portanto, há nomeadamente apoio à renovação da frota que, sim, está em cima da mesa. Sra. Deputada, Joana Lima, alvíceras alvíceras, o estudo que foi lançado concluiu que existe procura e até interesse técnico do metro por razões de operação em prolongar a linha de metro já hoje exigente de Ismael até ao Muro e depois ao longo do velho corredor ferroviário cumprindo, fazendo justiça também uma pergunta que o Sr. Pesce, da Unidade do PSC do Porto colocou, que iremos, sim, iremos, sim, em BRT completar todo o corredor, o velho corredor ferroviário da trofa. Sobre a pergunta do Pinhal, adeleiria o Pinhal com, de facto, centenas de anos, e mora as aves que lá estavam não eram plantadas lá pelo Dom Dinis, dizer que eu percebo bem a frustração de quem conhecia Pinheiros com 70, 80 anos e hoje vê o que vem. Eu percebo isso perfeitamente. Mas, de facto, muitas décadas passarão até voltarmos a ter aquilo que já tivemos. São injustos aqueles que dizem que nada foi feito. Tudo indica que 6 mil hectares que estão sendo identificados podem recuperar com recurso à regeneração natural e 2 mil têm de ser reflorestados com recurso à plantação. Desses 2 mil, 1.178 já foram replantados e está contratada a reerborização de mais 1.300. Ou seja, cerca de 2.500 vão ser reerborizados e até 2024 a expectativa é de chegar praticamente aos 4 mil hectares. Sim, há algumas coisas que eu próprio tenho dificuldade em perceber, há algumas montoreiras de lixo que já lá não deviam estar, há coisas que nós temos das quais sempre temos uma gestão mais cuidada e comprometemos-nos a tal. E há o comprometer-nos a tal, obviamente, que assumo também perante vós esse compromisso em nome do Estado-Estado que também tutela as florestas e de mim próprio. Relativamente ao traçado da linha de alta tensão em Barcelos, eu custa-me, não sei simpático, mas eu não consigo dizer coisa muito diferente. Nós vamos no quarto traçado. É o quarto traçado. E é um traçado que agora está fora do corredor onde foi feita a avaliação do impacto ambiental. Nós não podemos sonhar com a eletrificação do país sem haver linhas de alta tensão. Foi feita uma avaliação de impacto ambiental. Têm sido dito que, com todo o respeito, são muito mais panfletárias do que rigorosas à volta do que é o impacto que os postos de alta tensão podem trazer nas pessoas. Eu confio na minha administração. Dou o exemplo, por exemplo, desculpem a repetição, das dragagens do Sado para confiar na minha administração. É que, independentemente daquilo que disseram, o facto é que tudo correu muito bem. Sob a venda das barragens, das seis barragens, todas as da Bacia do Douro, três meses no Rio Douro, tem que ser visto com especial cuidado e está a ser visto com especial cuidado. E eu estou na expectativa que a APA esteja perto da conclusão da sua análise, análise essa, onde os interesses locais estão e não poderiam deixar de ser contemplados. Sob Fagilde, liderado pela Câmara de Viseu, houve, de facto, um entendimento que muito saudamos da agregação dos municípios e há um compromisso de apoio a uma nova barragem de Fagilde que haja projeto e assim se fará. A pergunta que já foi colocada sobre o metro do PSD já foi respondida também. Sr. Deputado Luís Soares, é sim. Por isso, nós fizemos intervenção em mil rios e ribeiras, aproximadamente mais de cem já estão contratados com as autarquias do âmbito do PS e nós fizemos muito de facto escolher troços de rios como o ave, como o Vizela, como o Ferreira, esqueci-me de dar essa resposta, como o Ferreira, como alguns daqueles onde naturalmente é mais importante intervir nas margens, sempre com o Nature Based Solutions e utilizando ao máximo aquilo que é o potencial de restauração natural destes mesmos sítios. Sr. Deputado, Francisco Rocha, sim ao agrupamento dos Baldios, dizer, e obrigado por me dar a oportunidade de dizer que a EDM já investiu cerca de 44 milhões de euros, desde que este governo é governo, na recuperação de minas abandonadas, que o próximo quadro comunitário de apoio manterá naturalmente a aposta na recuperação de passivos ambientais e particularmente de passivos mineiros. E com isto damos por concluídas as nossas respostas, penso termos respondido a todas as perguntas, se falhou alguma peço perdão e até breve.